Oi meus amores, quero falar um pouquinho com vocês sobre queda capilar, tá? Eu recebo muitas dúvidas sobre isso lá no Instagram principalmente, como eu faço o que eu utilizo. Então, nesse vídeo eu vou trazer essa dicasinha pra vocês, espero que ajude aí, tá bom? Então, se você quiser conferir, é só continuar. Quero pedir pra você se inscrever no canal, não vai embora sem deixar um joinha. Se inscreve aí, me ajuda a chegar nos 100 mil, tá bom? Bom meninas, não é segredo pra ninguém que se você tá sofrendo com queda, você precisa analisar mais a fundo, ver qual que são as causas. Geralmente, excesso de química, geralmente falta de tratamento também da queda, excesso de produto no couro cabeludo. É uma série de coisinhas que pode estar acontecendo. Mas se for somente falta de vitamina, você pode começar utilizando uma vitamina, utilizando shampoo, condicionador, produtos que tem aí a intenção de evitar a queda e fortalecer o cabelo. Então, é isso que eu vim mostrar pra vocês. Qual foi o kit que eu usei, qual foi o kit que eu testei e que eu vi que dá resultado em relação à queda, tá? Vocês sabem que, acho que uns dois meses atrás, no final do ano passado, eu recebi um kit desse, tá? Que é o kit Pantovim de Crescimento da Ture Therapy e também recebi as vitaminas. Inclusive, eu fiz vídeo falando pra vocês, fazendo resenha, falando que eu ia estar testando essa linha pra ver no quesito de crescimento, se cresce, se fortalece mesmo, né? Nessa caixinha eu vou mostrar pra vocês o que vai vir se vocês comprarem. Eu vou deixar o link de onde comprar esse kit bem aí na descrição do vídeo. Você vai receber uma máscara e um shampoo de 250ml, a embalagem é pequena, mas é muito produto. E também esse olhinho aqui, o tônico vegetal Pantovim, toda linha tem provitamina A e B5, tá? Muito maravilhosa essa linha, muito indicada pra você que tá com queda, que quer prevenir também de não ter queda, é bem legal utilizar ela. E as vitaminas dela, meninas, é essa daqui, essa verdinha, ó, tá? Que é bem rica, tem vários componentes, tem resenha detalhada só dela. Ela vem nessa caixinha aqui, ó, a vitamina, tá? Vou continuar falando pra vocês do kit que eu tava falando aqui. O arquivo que eu gravei, ele foi danificado, não sei porquê, não carregou na hora da edição do vídeo. Então, eu vou ter que gravar essa parte pra gente encaixar lá no vídeo, porque é a parte mais importante. Eu tava falando pra vocês sobre o kit de fortalecimento e crescimento capilar. O kit Pantovim da TwiTherapy, esse daqui. E também sobre essa vitamina. Bom, quando eu recebi esses produtos, eu tava pós-cirurgia, tinha o quê? Não tinha nem um mês, gente. Tinha uns 10, 15 dias que eu tinha feito minha cirurgia. E aí eu recebi esses produtos e foram eles que eu comecei a testar. Principalmente na etapa de pós-cirurgia. Todo mundo sabe que quando você faz uma cirurgia, geralmente é utilizada muita anestesia. E o efeito dessa anestesia é a queda capilar, um dos efeitos. Um dos outros efeitos é a pele muito oleosa. Então, eu tive esses dois problemas. Meu cabelo começou a cair muito. Então, eles me enviaram o kitzinho de vitamina junto com esse daqui da Pantovim. E foi quando eu comecei a usar, eu até gravei pra vocês, falando que eu ia falar o que eu tinha achado e tudo mais do kit. Por quê? Porque eu utilizei numa época que realmente eu estava sofrendo com queda. Então, foi perfeito pra ver se ele tem essa eficácia. Eu já terminei um duozinho desse, que era o que eu tava usando. Eu comecei a usar em... Acho que foi novembro. Setembro foi novembro. Então, tá finalizando, tá quase acabando. Na verdade, ainda não acabou o outro duozinho desse e eles me enviaram a reposição. Então, vamos lá. Ele, o que que eu achei? O shampoo, gente, ele é muito concentrado. Ele parece, assim, um gelzão. É um tipo de shampoo que eu ainda não tinha testado. Ele tem uma textura mesmo super diferentona. Ó. Ele é assim, tá vendo? Só que ele é bem grosso, gente. Ele é bem grosso. Parece um gelzinho. Ele tem um cheiro bem gostoso, aquele cheirinho de produtos naturais mesmo, sabe? Tem um cheirinho de mato, que lembra mato. Mas não fica cheiro forte no cabelo. Ele tem um cheirinho cítrico também. Eu percebo esse cheirinho cítrico. Não sei do que que seria. Mas aqui vem falando que ele é testado e comprovado pra o crescimento. Gente, é mesmo? E fortalecimento, ó. Meu cabelo tava caindo muito. Eu comecei a utilizar esse produto. Eu fiquei usando só ele. Toda vez que eu ia lavar, eu usava só o shampoo dele. Quando eu ia usar máscara, eu até intercalava com outras. Mas quando era shampoo, eu sempre tava usando o mesmo shampoo. Até pra ver o quesito de crescimento, se cresce mesmo. E eu percebi que teve um crescimento muito bacana. Então, esse é um kit muito indicado pra quem sofre com queda. Aqui vem falando que ele tem a vitamina H, vitamina F, vitamina E, mutamba, pantenol, que é a vitamina B5. Tem o alecrim, que aumenta, tem chá verde. Não falei que a gente sente o cheirinho de verde, de coisas verdes, de mato e tal. Tem castanha da Índia e óleo de rosa de mosqueta, tá gente? Então, é esse kit aqui. Diz que é testado e aprovado. Eu garanto vocês que realmente é. Pra mim, deu muito certo. Parou a queda. Achei que rendeu bastante produto. Como eu falei, ele é um shampoozinho que parece um gel. Então, sabe aquela técnica de diluir o shampoo em uma quantidade bem pequena de água? Super funciona com esse produto aqui. Porque ele é bem forte. Acaba que rende mais. Não tira a eficácia do produto. É claro que você põe bem pouquinho a água, né? E a máscara também é muito maravilhosa. Ela é super consistente. Você observando ela no pote, ela não cai, tá vendo? Ela é muito consistente. Esses produtos são muito consistentes. Achei isso bem interessante. E é isso, gente. Diz que é um complexo multivitamínico concentrado. Que oferece restauração intensiva e hidratação de efeito duradouro. Bom, eu senti muita hidratação, muita nutrição. Fortalecimento, quesito de queda. Vocês sabem que é normal cair 120 fios por dia. Não tava caindo nem isso. Então, realmente eu super indico pra vocês. Porque dá um resultado muito, muito bom. Realmente ele dá um selamento muito bom. Deixa um cabelo bem bonito, bem macio. E é isso. Eu fico por aqui. Fiquem com Deus. Um beijo grande. Se tiver alguma dúvida, sugestão de vídeo, qualquer coisa, deixa aqui embaixo que eu vou estar lendo e respondendo vocês, tá bom? Fiquem com Deus, meus amores. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. E aí Tchau, tchau.